E o Shop Car está na Premiere, a primeira em Chevrolet, aqui em Diadema, a 300 metros do fono. Rua, Amélia Eugênia 397, telefone 445-7111. Amanhã, domingão, plantão Shop Car Premiere, das 9 às 18. Boa noite, Adilson, tudo bom? Boa noite, Keila, tudo ótimo. Legal. E a gente mostra pra você agora o showroom de Chevrolet 93, da Premiere, a primeira em Chevrolet. Trata-se agora de uma D20 Custom, cabine dupla completíssima, ok? Na sequência, lançamento Ipanema, Ipanema 4 portas, em duas versões. Essa que você vê é a SLE com motorização 2.0, também disponível na versão SLE com motorização 1.8. Mais um lançamento Chevrolet da Premiere, é a perua absoluta. O absoluto ganhou mais espaço com a Suprema, também em duas versões. Essa versão GLS com motorização 2.0 e na versão CD com motorização 3.0. O esportivo Chevrolet chega pra você. Cadete GSI 2.0, injeção eletrônica com CX-032, portanto, tremenda aerodinâmica. Mais um Cadete, dessa vez um SLE, com preços excepcionais na Premiere. O utilitário que você esperava chegou agora. Trata-se de uma Chevy 500 com capacidade de 500 quilos, portanto, meia tonelada. Por fim, nós vemos o absoluto, ômega, na sua versão CD, motorização 3.0. Portanto, toda a linha Chevrolet 93 disponível pra você na Premiere amanhã, domingão, das 9h às 8h. E o Adilson tá com uma promoção espertíssima pra você do Shop Car. Qual é a promoção, Adilson? É o Troca-Troca Premier. Troca-Troca Premier. Agora você tá vendo as imagens do pátio de usados. São todas as marcas de AM, Ford, Fiat e Volkswagen esperando você. E o Troca-Troca vale pra quem? Troca-Troca vale pra usado e pra novos também. O cliente traz o carro dele usado, é muito bem avaliado, na troca por um zero ou por outros usados. Na troca, se tiver um valor maior, você bate o cheque na hora? Na hora, querendo. E tem uma promoção interessantíssima do zero a zero. Como é que é? É um exemplo, um Tempra Prata 4 Portas 92, o cliente trazendo esse carro, ele leva um Monza SL 2 Portas 1.8 sem pôr nada, absolutamente nada. 93, zerinho. 93, zerinho. Pois é, isso tudo e muito mais é Premiere a Primeira em Chevrolet, aqui em Diadema, a 300 metros do fono. Rua Amélio Gênia 397, telefone 44571, amanhã domingão, das 9h às 18h, esperando você.